Hoje você vai aprender a sincronizar o áudio do seu vídeo. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno. Nesse canal eu trago diversas dicas para fazer você criar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Pode ser utilizando equipamentos profissionais, semiprofissionais ou até mesmo o seu celular. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos para o conteúdo. Tem diversas situações que a gente grava o áudio separado da imagem. Eu vou mostrar para vocês uma forma simples de você sincronizar o áudio no programa Adobe Premiere, bem fácil e bem eficiente. Às vezes a gente grava com duas câmeras e uma captação de áudio, ou você grava com o microfone conectado em um gravador. Então o áudio e o vídeo vão ficar separados e você vai precisar sincronizar os dois para finalizar o seu vídeo. Vamos ali para o Premiere que eu vou mostrar para vocês, bem fácil e bem eficiente. Então aqui a gente está no Premiere, já estou com o vídeo aberto aqui e um áudio separado. Eu gravei com o microfone conectado no meu celular, essa gravação foi feita pelo celular. Já é uma dica para você que não tem um gravador, não tem um microfone bom, gravar conectado no seu celular, o gravador de áudio do celular é muito bom. Recomendo muito utilizar ele. Então aqui temos a faixa de vídeo que está com o áudio da câmera e temos a faixa de áudio separada. Está vendo aqui que tem esses estralos? Recomendo todo mundo fazer, quem utiliza então essa gravação separada de áudio e vídeo, fazer isso aqui, bater palma antes de começar, para ter um pico nas ondas de áudio e você sincronizar mais fácil. No caso, aqui está o da câmera e aqui está o do áudio. Pode ver que estão separados, então não está sincronizado. Então a maneira é manualmente. Vai dar um zoom aqui na sua timeline, vai colocar o cursor bem no áudio ali, vai tentar trazer o áudio até ali para tentar sincronizar. Vamos ver, dá um pouco mais para o lado, sincronizado. Vou deixar ele junto, vamos dar uma olhada para a gente ver como ficou. Aí, sincronizado certinho. E essa é uma maneira, manualmente, de você fazer um jeito bem simples, bem eficiente de você sincronizar o áudio no Premiere. Uma dica rápida para vocês, se gostou, já deixa o like, inscreva-se no canal, se ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários e até o próximo vídeo.